Observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a deliberar sobre o desdobramento das reuniões da Assembleia Fiscaliza em que esta comissão participou. Essa presença avoca para si a relatoria do relatório contendo os desdobramentos da primeira reunião conjunta das comissões de assuntos municipais e regionalização e de transporte, comunicação e obras públicas, ocorrido em 11 de 6 de 2019, em que o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade prestou informações sobre a sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Neilando, pede a retirada de pauta do projeto de lei 8.3 barra 2019. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.280, 2018, Mirtú, dispõe-se para desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Salinas. Indaga o relator, o deputado Neilando Pimenta, se está em condições de emitir seu parecer. Com a palavra o deputado Neilando Pimenta. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.280 barra 2018, de autoreio do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Salinas. A proposição foi desarquivada nesta legislatura, a requerimento do deputado João Vítio Xavier, nos termos do artigo 180A do Regimento Interno, mantendo-se sua autoria original. O projeto de lei nº 5.280 barra 2018, determina a desafetação do trecho da rodovia MG 342, compreendido entre o quilômetro 293 e o quilômetro 295, com extensão de 1,4 quilômetro, e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Salinas a área correspondente a ele, a fim de que passe a integrar ao perímetro urbano municipal. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise autorizativo eleva as comunidades do Poder Executivo para fazer tal doação ser efetivada. Os trechos passarão à jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbvios para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará com via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeada pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.280 barra 2018, no primeiro turno, na forma que apresenta. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência informa que os requerimentos decorrentes da reunião da Assembleia Fiscalia serão apreciados nesta fase. Sobre a mesa. Requerimento do deputado Douglas Melo. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, anunciando o artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para debater a situação da empresa que realiza serviço de taxa aérea no Estado. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado João Leite, do deputado Coronel Henrique. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, anunciando o artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Igarapé, para debater o péssimo serviço prestado pela aviação novo retido nas linhas de transporte coletivo metropolitano. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Gustavo Santana. O deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, para debater o programa de concessões de rodovias mineiras, a iniciativa privada sobre responsabilidade do Estado. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do deputado Noraldino Júnior, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a CONSER, Companhia de Conceição Rodoviária Juiz de Fora, Rio, pedido de providência para a reabertura da pista utilizada pelo ciclista na Praça de Pedágio, situada no quilombo 816.7, município de Simão Pereira. Os ciclistas estão riscando suas vidas, em vez que estão sendo obrigados a passar pelas cancelas automáticas por onde transita veículos leves e pesados. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Noraldino Júnior. O deputado que subscreve, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a 4ª Superintendência Regional da PF, em contagem, pedido de providência para a reabertura da pista utilizada pelo ciclista na Praça de Pedágio, situada no quilombo 816.7, município de Simão Pereira. Parece que é mesmo. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Parece que é o mesmo. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro. Deputado que subscreve, requer vossa excelência no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministério da Infraestrutura, em Brasília, e pedido de providência para a pavimentação, asfalto do 3 da rodovia, BR-383, que é o município de Pirango Sul, divisa o estado de São Paulo, município de Campos do Jordão. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado Celinho Centrocel, o deputado que subscreve no centro do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a apresentação e discussão das ações imediatas e emergenciais, contido o plano intitulado Pacto por Minas, em debate no Congresso Nacional e no Governo Federal. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Sargento Rodrigues, no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado, Transporte e Obras Públicas, setor pedido de providência para que os moradores do bairro Aldemolândia, na cidade de Sabará, sejam atendidos com uma linha de ônibus direta para o município de Belo Horizonte. Ressalto que a proposição decorre de solicitação dos próprios moradores, que utilizam o transporte público diariamente para trabalhar. Em discussão, o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado Fernando Pacheco, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado a Departamento de Edificações, DR, em Belo Horizonte, pedir de providência para instalar a redutora de velocidade na rodovia Valdir Freitas, quilômetro MG 447, na altura do quilômetro 89, distrito sereno, próximo à Casa do Show dos Boiadeiros, no limite de município de Cataguase. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Fernando Pacheco, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, do Departamento de Edificações, Estado de Rodais, Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para realizar o serviço de manutenção e conservação da rodovia, que dá acesso à cidade de Cataguase, em especial o trecho da rodovia 120, que desemboca na Avenida Nicolau Cierve, na Vila Minalda. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Celinho Sintrossel, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas da União, pedido de informações sobre as obras de andamento e as obras paralisadas no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Dos deputados João Leite, dos deputados Coronel Henrique, requer nos termos dos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado, CETOP, em Belo Horizonte, ao Departamento de Estrada DR, pedido de providência para melhorar o serviço de transporte coletivo em Ingarapé, prestado pela aviação Novo Retiro. Em votação, requerimentos dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado Dalmo Ribeiro, nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao Governador do Estado, Secretário de Infraestrutura, Sr. Marco Aurélio Barcelos, pedido de providência para a inclusão do trecho da rodovia BR, R383, que liga o município de Pirango Sul, e divisa o Estado de São Paulo, no programa de concessões de rodovia. Em votação, requerimentos dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O deputado Mauro Tramonte, requer nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhado a Codenji, em Belo Horizonte, pedido de providência para que mantenha o programa Voe Minas, diante da relevância do atendimento ao transporte aérea para a população e desenvolvimento de diversas regiões do Estado. Em votação, requerimentos dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Do deputado Léo Portela, requer a vossa excelência no termo do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado o departamento de edificações, DR, em Belo Horizonte, pedido de providência para que providencie a instalação de uma rotatória na entrada do bairro Ribeiro de Abreu, Casa Popular e o Asilo Recanto Boa Viagem, que dá acesso à rua Max Donado de Lima, tendo em vista dificuldade de acesso de pessoas e veículos aos referidos bairros. Em votação, requerimentos dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também do deputado Léo Portela, deputado, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, o documento em anexo, ficando esta comissão no aguardo das respostas, horas solicitadas. Em votação, requerimentos dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Passo a presença ao deputado Neilando Pimento, para que eu possa aprovar o meu requerimento. Requerimento do deputado professor Irineu, dos termos do artigo 233, Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado em Belo Horizonte e ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedido de informações sobre quais os hospitais regionais estão com as ruas paralisadas em Minas Gerais. Em votação, requerimento. Todos os membros da comissão são aprovados. Passo a palavra ao presidente. Obrigado, deputado. A mesa está recebendo aqui os seguintes requerimentos, para serem apreciados e aprovados na próxima reunião. O deputado Gustavo Santana, nos termos do artigo, requer, nos termos do artigo 103, encaminhado ao DR, Secretaria de Estado de Transporte e Alvas Públicas em Belo Horizonte, para retomar das obras, continuando o asfalto e o MG nos trechos, entre o Alto Rio Doce e Dores do Turbo, também dos municípios de Vinésia. Deputado Gustavo Santana, requerimento 2.710 de 2019, nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhado à empresa Vivo Telecomunicações, pedido de providência para a instalação de antenas, para a captação de rede móvel e telefonia, no povoado de Santa Cruz, município de Novo Cruzeiro. Deputado Celinho Citrossel, requerimento 2.676 de 2019, seja realizada audiência de convidados para debater propostas de concessões e parcerias público-privadas da BR-381 em Belo Horizonte, governador Valadares, e na BR-262 até Viana, Espírito Santo, e seus desdobramentos e suas consequências. Deputado Celinho Citrossel, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para discutir propostas de parcerias público-privadas 381 em Belo Horizonte, governador Valadares, até Viana, no Espírito Santo, até os desdobramentos... Parece que é igual. Do deputado Bosco, requer nos termos do artigo do Regimento Interno ser formulado o voto de congratulações com a diretoria da BH Airport pela conquista do prêmio anual Airport Service Quality de Melhor Aeroporto da América Latina e Caribe. Requer ainda que seja a de ciência desta manifestação a Marcos Brandão, diretor-presidente da BH. Deputado Mauro Tramonte, nos termos do artigo 103, o Regimento Interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte, Setop, Belo Horizonte, pedido de providência para que viabilize junto à concessionária, nascente das Gerais, a construção de uma rotatória, trevo, da rodovia MG50, acesso ao município de Fortaleza de Minas. Também do deputado Mauro Tramonte, nos termos do artigo 100, seja encaminhado ao departamento DR, em Belo Horizonte, pedido de providência para que viabilize a obra de recuperação e manutenção da rodovia MG434, próximo ao trecho, comunidade de Jurubeba, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Também do deputado Mauro Tramonte, requer no termo do artigo 103, Regimento Interno, encaminhado ao departamento de Justificações, pedido de providência para que viabilize a obra de reparo e manutenção da rodovia Ana Antônio Merlino, trecho de Poço de Calda, Pau Beiral. Também do deputado Mauro Tramonte, que requer no termo do artigo 103, Regimento Interno, seja encaminhado ao departamento de Trânsito, DETRAN, em Belo Horizonte, pedido de providência para que viabilize o credenciamento de centro de formação de condutores de ciclomotores em todas as regiões do Estado, especialmente na região do Vale do Aço, ou promova o incentivo de abertura desse centro de formação para tal categoria. Requerimento 2647, 2667, 2669, 2670, 2671, 2673 de 2019, todos os deputados, Sra. Trouxe, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento pedido de providência para que a seguida localidade tenha acesso à internet e à telefonia móvel através do programa Luminas, Distrito de Porteira Grande, Comunidade de Leandros e Cocais das Estrelas, no município de Antônio Dias, Comunidade de Água Branca, dos Bois, Igrejinhas, São Márcio, São Benedito, do Geralço, José Gonçalves e de Tesouros, do município de Araçuaí, Comunidade de São Geraldo e os povoados de São Luís e Barnabé, no município de Conceição de Ipanema, Distrito de Vagem Grande, no município de São João do Manteninha, Distrito de São Sebastião de Óculos, Bicuiba, Santana, Tabuleiro, Cornélio Alves, São Vicente da Estrela, no município de Raul Soares, Distrito de Penédia, Rancho Novo, Morro Vermelho e Antônio dos Santos, no município de Caeté, povoado de Pompéu, no município de Araçucena, Comunidade Três Barras, Meluso, Capitão Felizado, Candeias, Campo Redondo e Tijucal, no município de Conceição do Mato Dentro, Distrito de Bananal, de cima, Bananal de baixo, Dom Carlos e o povoado Pega Bem, no município de Tarumirim, Distrito de Aimorezinho, no município de Serra dos Aimorez, Comunidade Isidoro, Capixaba, Biboca e o bairro Vista Alegre, no município de São José do Goiabau, Comunidade Sossego, Silveira, Lobo e Ericeira, no município de Santana do Deserto, Comunidade do Achado, no município de Santana do Paraíso, povoado Rodeador, no município de Rubelita, Comunidade Igrejinho, povoado Ribeirão, Santa Cruz, no município de Poté, Distrito de Gabriel Passa, no município de Nanuque, povoado Mairinque, no município de Carlos Chagas, Comunidade Santa Rita Antunes, Mundo Novo e a sede do Parque Estadual do Rio Doce, no município de Marliéria, Distrito de Lavrinha e a Comunidade Braços, no município de Joanésia, Comunidade Barra Lega e Iper, no município de Jaguaraçu, Comunidade Água Limpa dos Gonçalves, Água Limpa dos Vieiros, Água Limpa dos Vianas e o povoado Boachá, no município de Ipaba, Distrito de São Geraldo e a Comunidade povoado de Santo André, no município de Francisco Sá, Comunidade Cocais de Baixa e Cocais de Cima, no município de Coronel Fabriciano, Distrito de Uburanas, no município de Bertópolis, povoado de Turbo, no município de Alvinópolis. De autoria do deputado Gustavo Santana e Neilando Pimenta, requer a vossa excelência, no sistema do artigo 103, Regimento Interno, seja caminhada a companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, com a demiga em Belo Horizonte, pedido providência para que sejam mantidos os voos para o município de Caratinga, no âmbito do programa Voe Minas. Dos deputados Gustavo Santana e Neilando Pimenta, os deputados requerem a vossa excelência, no sistema do artigo 103, do Regimento Interno, seja caminhada a companhia de desenvolvimento econômico de Gerais, com a demiga em Belo Horizonte, pedido providência para que seja estudada uma forma de se realizar, uma transição para que o município de Trofotone não se prejudique pela interrupção imediata dos voos do projeto Voe Minas. Do deputado Gustavo Santana, do deputado Neilando Pimenta, requer a vossa excelência, no sistema do artigo 103, do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado da Fazenda, em Belo Horizonte, pedido providência para que seja realizado o estudo para redução do ICMS, incidentes sobre o querosene de aviação. Deputado Gustavo Santana, deputado Neilando Pimenta, requer a vossa excelência, no sistema do artigo 103, do Regimento Interno, seja encaminhada a companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, com a demiga em Belo Horizonte, pedido providência para que os voos para Teófilo e Otônia, no âmbito do programa voo em Minas, sejam mantidos. Deputado Gustavo Santana e Neilando Pimenta, requer a vossa excelência, no sistema do artigo 103, do Regimento Interno, seja encaminhada a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, pedido de providências para que seja autorizado o aumento do número de passageiros de 9 para 12 no voo realizado no âmbito do programa voo em Minas para o município de Teófilo e Otônia. Requer ainda que seja encaminhada o referido órgão às notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a continuidade do programa voo em Minas do município de Teófilo e Otônia e em todo o Estado para conhecimento. Requerimento 2690, de 2019, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemiga, em Belo Horizonte, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Ensino Superior, SUDECTS, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja aportado o valor de 250 mil reais para o município de Teófilo e Otônia, destinado através do fundo garantidor à manutenção dos voos regulares para este município. Sala das Comissões, 24 de junho, de autoridade do deputado Neilando Pimenta e do deputado Gustavo Santana. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência suspende a reunião por alguns instantes. A vinda do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade fortalece o trabalho da comissão no seu papel fiscalizador das políticas públicas, estaduais de transporte, publicação e obras públicas, que é executado por meio de audiências públicas e visitas e da aprovação de diversos requerimentos com pedido de providências e de informações da secretaria. Ressaltamos que muitos dos temas tratados na reunião já foram objeto de deliberação deste órgão colegiado para ilustrar esse trabalho. Informamos que, ao longo da atual legislatura, foram realizados cinco audiências públicas, duas visitas e aprovados 134 requerimentos relacionados aos temas de competência da comissão. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de providências para que seja priorizada a conclusão dos trabalhos de programa de aceleração do crescimento da PAC no Ribeirão Ferrugem, para os quais já existem recursos garantidos pela Caixa de Econômica Federal e que inclui obras de saneamento básico, drenagem e bacias de contenção, além da construção de novas moradias que beneficiarão centenas de famílias no município de Contagem. Os deputados que aprovam em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Celência Trossel, seja combinado com o artigo 9 da liberação da mesa, seja enviado à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade pedindo informações sobre a participação da Secretaria no Pacto por Minas, que está sendo discutido dentro dos parlamentares mineiros do governo federal. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Celência Trossel, seja enviado à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade pedindo informações sobre as medidas já tomadas aquelas em andamentos em um cronograma de atividade da Secretaria para garantir a ampliação do aeroporto de Patinga. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Seja encaminhado do deputado Celência Trossel, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedindo providências para garantir a ampliação do aeroporto de Patinga. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Seja enviado à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade pedindo informações sobre as razões da suspensão do programa Voe Minas. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do deputado Celência Trossel, seja enviado à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade pedindo informações sobre as medidas já tomadas, aquelas em andamento, em um cronograma de atividade da Secretaria para garantir a retomada das obras realizadas com recursos federais do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também do deputado Celência Trossel, seja enviado à Secretaria de Infraestrutura pedindo informações sobre as medidas já tomadas, aquelas em andamento, em um cronograma de atividade da Secretaria para garantir a retomada das obras da LMG 760, que liga o Vale do Aço à Zona da Mata. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. O deputado Celência Trossel, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e mobilidade pedido de providências para garantir a retomada das obras da LMG 760, que liga o Vale do Aço à Zona da Mata. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento. Também do deputado Celência Trossel, seja enviado ao secretário de Infraestrutura e mobilidade pedido de informações sobre as medidas já tomadas, aquelas em andamento, em um cronograma de atividade da Secretaria para garantir a retomada das obras realizadas com o recurso do Estado e ou através de parcerias que se encontram paralisadas. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e mobilidade pedido de forma providências para garantir a retomada das obras realizadas com recursos federais do Estado de Minas Gerais. O deputado Celência Trossel, em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Também do deputado Celência Trossel, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e mobilidade pedido de providências para garantir a aceleração e a conclusão das obras do BR-381. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Também do deputado Celência Trossel, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providências para garantir a retomada das obras realizadas com recursos do Estado de Minas Gerais e através de parcerias que se encontram paralisadas. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Do deputado Celência Trossel, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providências para o retorno das operações do programa Voe Minas. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Cadê? Não dá mais aí. Esta presidência passa a ler o relatório contendo a proposta aprovada como os desdobramentos das reuniões realizadas por meio da Assembleia Fiscaliza em que esta comissão participou. Relatório de audiência de convidados, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, Auditório da Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais, em 11 de outubro de 2019, às 14h. Finalidade da reunião. Prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Recomendações. Em atendimento ao artigo 9 da Liberação, número 2705, de 23 de outubro de 2019, apresentamos recomendações decorrentes da reunião na forma dos requerimentos em anexo. Esclareço que o presente relatório será anexado ao relato do presidente da reunião, que, por sua vez, será encaminhado à mesa da Assembleia. Indago aos parlamentares se tem alguma consideração a fazer. Presença nos termos da Deliberação 2705, considero o relatório aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Abre-se a força. Abre-se a força. Abre-se a força. Abre-se a força. A bestem sua liberdade.